Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te mostrar como ganhar dinheiro com o mercado em queda. Esse mesmo princípio, vou te mostrar que eu utilizei para me proteger, no caso Gafisa. Vou te falar tudo o que aconteceu, eu sei que muitos de vocês estão curiosos. E também como o Mark Cuban fez algo parecido, usando essa mesma ferramenta. Fez bilhões operando opções. Mark Cuban, que hoje é dono de um time de NBA, um cara bem famoso lá do Shark Tank. Vou te mostrar quem que é, caso você também não conheça. Então, diante de tudo isso, vamos começar. Antes da gente vir aqui para a tela, você que é parceiro do canal, clique em gostei que isso me ajuda bastante. Então vamos começar do começo. Do que eu estou falando? A ideia da aula de hoje é mostrar para você como ganhar com o mercado em queda. Dá para lucrar, que é ganhar mais dinheiro do que você tem. E tem como você se proteger. Muitos de vocês têm ações que você leva para o longo prazo, que você gosta dessa empresa, ou que você está fazendo só um trade. E você pode se proteger de perder, caso essa ação caia. Aqui eu vou te mostrar a dinâmica de call versus put, se você não entende, não tem problema. Primeira coisa, vamos ver o vídeo do Mark Cuban. É um vídeo aqui, está em inglês, tem dois minutos e eu vou traduzindo para você. Aqui, basicamente, ele perguntou como que ele vendeu as ações dele, sendo que Yahoo caiu 90% e boa parte do mercado esperava que Yahoo fosse continuar subindo para 100%. Então, caso você não saiba da história, esse é o gráfico da Yahoo. Dá uma olhada aqui, valia aqui 8, 10 dólares, alguma coisa do tipo. E aí, aconteceu a tal bolha.com, né? A bolha.com, que todas as empresas de internet, qualquer site que abria, e tinha alguns usuários, conseguia valuations enormes. Ou seja, essas empresas eram negociadas a preços gigantes. Algo parecido com o que talvez você viu há pouco tempo atrás, aquelas imagens de macaco, aqueles NFT negociando a milhões, sendo que não valia nada. Aconteceu isso nos anos 2000 com qualquer empresa que tinha um site. É basicamente isso. Yahoo era o Google da época, tá? O Google veio depois e Yahoo era um site bem completo, tinha lá seu buscador, que era mais simples que o Google de hoje, era outra dinâmica. Basicamente, ele foi parar aqui em 118 dólares nos anos 2000. E o Mark Cuban aqui, ó, peguei um pedacinho da história dele aqui no site da Suno. Ele é um empreendedor em série, né? Ele fez uma empresa, vendeu com dinheiro, montou outra. A Audionet, que foi vendida aqui, né? Foi renomeada para Broadcast. Então, ele tinha a Broadcast. E ela foi vendida por 5,7 bilhões de dólares para o Yahoo aqui perto dos anos 2000, né? Foi logo bem perto da máxima aqui do Yahoo. E o que acontece? Quando ele vende aqui os 5 bilhões, as pessoas aqui sabem que ele vendeu essas ações. E aí ele vai explicar que, na realidade, ele não vendeu as ações e, de fato, ele fez uma operação com opções. Dá uma olhada aqui na resposta dele. Então, basicamente, a história é essa. Ele entrou aqui em cima e conseguiu se proteger da queda de 90% dos preços das ações. Porque ele vendeu a empresa dele e ele não recebeu dinheiro. Ele recebeu ações do Yahoo. É algo que muitas empresas fazem e isso é bem complicado, tá? Mas é normal no mercado. Olha lá, ele já começa falando. Na verdade, eu fiz um hedge, que é eu me protegi. E aí ele vai explicar a história dele. Ele falou aqui que ele operou opções quando ele vendeu a primeira empresa dele e ele deu muito certo. Ele falou, ó, eu operei ações. Mas aqui, quando fala sobre tradar, né? Operar. Principalmente quem entende de opções pressupõe que não só ações, mas como opções também. Porque ele entende bastante de como funciona isso. Ele falou, então, que já tinha alguma experiência operando. Que ele ganhou dinheiro com várias ações subindo e ele ganhou dinheiro com as ações caindo. Que é isso que a gente vai falar hoje. Então, ele deu exemplo aqui a Dell, que ela super se valorizou e depois caiu. E ele viu isso diversas vezes. Então, ele estava com aquilo na cabeça. E Yahoo estava valendo uma fortuna. As empresas da internet, na época, estavam valendo uma fortuna. E ele estava já pensando que isso era um problema. Que essas ações todas iriam cair. Olha que interessante. Ele falou aqui, ele citou o Goldman Sachs. Provavelmente, era o banco dele, a assessoria dele aqui. Ou quem intermediou a venda da empresa dele. E aí, ele disse o seguinte. Eu tinha muito claro isso na cabeça de que as ações poderiam cair. E ele tinha um prazo que ele não poderia vender as ações dele. Então, a gente tinha uma empresa que foi vendida para o Yahoo. Ele recebeu ações do Yahoo como pagamento. E ele sabia que ele não ia poder vender por seis meses. Então, o que ele faz? Ele vai explicar agora. Olha que interessante. Olha a primeira coisa que ele fez. Ele pegou todo o dinheiro que ele tinha. Porque ele tinha ações. Mas ele tinha uma grana. Ele falou que tinha uns 20 milhões. Ele pegou 20 milhões e comprou tudo em puts. Que são as opções que valorizam quando o mercado cai. É o seguro da Bolsa de Valores. Que todo mundo deveria aprender e saber que existe. Porque é fundamental você entender isso aqui. Principalmente nesses casos de proteção. Mas olha como ele continua aqui. Ele comprou todo o dinheiro dele. Os 20 milhões em puts do índice de internet que tinha lá nos Estados Unidos. Index aqui seria como se fosse um ETF. Que nem um BOVA. Que isso aqui era só de empresa de internet. Ele falou que ele perdeu todo o dinheiro nessa operação dele. Então, pô. Que que é isso, Jimmy? Ele perdeu todo o dinheiro dele? É. Nessa primeira operação dele, ele perdeu a grana. Olha, ele falou bem rápido. Mas ele disse que perder o dinheiro foi bom. Porque o Yahoo continuou subindo, né? E ele tinha a maior parte do patrimônio dele nessas ações do Yahoo. Continuou subindo. Aí, o que que ele fez? Ele falou bem rápido. Ele vendeu calls e comprou puts. Isso a gente tem um nome que talvez te assuste de início. Mas chama Zero Cost Caller. É um... Significa colar. Que é a ideia de se proteger. Você deixa de ganhar se o mercado subir muito. Mas se o mercado cair, você não perde nada. Você se protege de forma perfeita. Então, ele vendeu calls e comprou puts. Pra montar uma proteção nessas ações do Yahoo dele. Que ele tinha recebido de pagamento. E como é tudo muito rápido. O que que ele falou? Ele fez isso no prazo de 3 anos. Lá nos Estados Unidos. Fazer pra 3 anos é algo normal. Não é muito difícil de fazer. Aqui no Brasil, o limite normalmente são 2 anos de prazo. Dá pra fazer um pouco mais com opções personalizadas. Essas que a gente normalmente negocia são as normais. As listadas. E aí, ele fez essa operação e ele disse o seguinte. Que essa operação fez ele se proteger. Fez ele não perder dinheiro. E ainda made me money. Ou seja, ele ainda ganhou dinheiro com essa operação. Então, ele vende a empresa dele super valorizada. Numa época onde todas as empresas de internet valiam uma fortuna. Sendo que, na realidade, não valiam isso. Pagavam-se uma fortuna por essas empresas. Mas, de fato, elas não tinham esse valor todo. Ele percebeu isso. Que poderia as ações do Yahoo. Que era o instrumento que ele recebeu de pagamento. Ele levou em proteger. Se protegeu por 3 anos. E assim que o mercado despenca. Ele lucra com essa operação. Então, ele manteve a venda da empresa dele super valorizada. Ganhou uma valorização do Yahoo. E ainda, quando o negócio cai. Ele comprou tantas puts que ele ainda lucrou com a operação. Então, o mercado despencou. Como eu te mostrei aqui no gráfico. Olha isso aqui. A ação chegou em 118. Depois que despencou, foi para 8 dólares. Você sabe o que é isso? 118 foi para 8. Isso aqui dá, sei lá, mais de 90% de queda. Isso é absurdo. Então, olha que legal. Ele deixaria de ser bilionário. Ele perderia mais de 90% do valor que ele recebeu. Se ele não tivesse conhecimento sobre opções. Olha que coisa louca, né? Então, vamos terminar aqui rapidinho o vídeo. E a gente segue. Que tem várias coisas aqui. Tem as minhas operações em Gafisa. Tem o pessoal de Klabin. Que vendeu Klabin para o Magazine Luiza. E se ferrou. Porque eles não sabiam como fazer isso aqui. Vou te mostrar também. Você perdeu os primeiros 20 milhões? Sim. Claro. O que você disse? Oh, no. Eu não estava marido na época. E foi, você sabe, mas o tempo. Mas o tempo foi. Então, eu goto para o seis meses. Mesmo que eu perdia o dinheiro na minha hedge, eu já sabia aproximadamente, você sabe, onde o Yahoo! Stock foi, como eu ia ser capazes de... E o que o volatilidade levels era, como eu ia ser capazes de fazer calls para o meu Yahoo! Stock e usar o dinheiro para comprar puts no Yahoo! Stock. E quando o stock colapsou, meus puts eram custos de um sorteio. Olha que interessante. Então, aqui eles fazem uma piada. O entrevistador pergunta, você perdeu 20 milhões e sua mulher não falou nada? O que ela falou? Aí o Mark Cuban diz que ele não era casado na época. Mas ele explica que no patamar que a ação estava, a volatilidade que estava via Roo, ele sabia que ele poderia vender essas calls, receber o dinheiro. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho essa operação que ele fez rapidinho aqui. Basicamente é o seguinte, opções servem para travar preço. E ele fez exatamente isso. Ele comprou puts, em outras palavras, ele travou o preço de venda. Então, se o mercado despenca, para ele não importa. Se está 100 e ele travou no 100, ele vai vender por 100 dólares, mesmo que esteja dois anos daqui. Se o prazo da operação era três anos, lembrando que opções sempre tem prazo. então ele travou o preço de venda aqui. Então, opções, você pode travar preço, você pode comprar seguro e você pode comprar seguro de coisas que você não tem. Esse é um exemplo legal, a pessoa que compra o seguro de uma Ferrari, a Ferrari bate, mas ele não tem aquela Ferrari. E aí, ele recebe o prêmio, ele recebe o ressarcimento pela Ferrari que nem era dele. Então, em opções, a gente faz muito disso. No caso ali, ele tinha as ações, então ele travou o preço de venda, ou seja, ele poderia vender pelo preço que ele escolheu, mas tem aqui um ponto positivo, ponto positivo, ele poderia vender a ação caro no preço que ele mesmo escolheu. Então, olha isso aqui que coisa interessante. Então, você tem sua ação lá, você está com medo do mercado cair, algo normal, no nosso mercado, o mercado caindo, ainda mais aqui no Brasil, algumas ações estão apanhando há anos e você talvez só tenha investido durante esse período, então para você é algo bem normal ver o mercado caindo, as ações caindo. Mas vamos lá, se você comprou uma put, você simplesmente trava. Se você comprou um magazine no topo e você travou, pode cair o que for que você não perde dinheiro. Se você comprou mais puts do que você tem de ações, é como se você estivesse protegendo umas ações que você não tem, em outras palavras, você ganha dinheiro com isso. Vou te mostrar na plataforma como faz, mas aqui é só para você entender. Então, ele comprou puts, travou o preço, então não importa o mercado cair, ele consegue vender pelo preço que estava. só que o ponto negativo, ponto negativo, existe um custo, existe um custo para você comprar um seguro, para você se proteger. Só que o que ele fez? Ele primeiro, ele foi lá e comprou essas 20 milhões de puts, desse seguro do índice de internet e deu errado, o índice continuou subindo. Mas ele tinha ações, então as ações dele valorizaram mais que esses 20 milhões porque era muita grana. E aí o que ele fez? Ele não tinha mais dinheiro, então como ele se protegeu nas ações do Yahoo, ele não gastou dinheiro do bolso dele, ele fez algo que é o seguinte, então aqui ele fez um negócio que a gente chama de zero cost collar, é um colar de custo zero. A ideia de colar é porque, sei lá, o povo imagina muito, na real é isso, não tem para que chamar colar. Mas basicamente, as puts é isso aqui, trava o preço de venda e o que ele fez? Ele não só comprou puts, mas ele vendeu calls, ele vendeu calls. Então o que ele fez aqui? Ele recebeu para travar o preço de compra. Jimmy, como assim travar o preço de compra? Ponto positivo, só para você entender, positivo, ele recebeu dinheiro, então aqui é um ponto simbolozinho, recebeu dinheiro e com esse dinheiro ele pagou as puts. Então ele vendeu calls e pagou por essas puts aqui de baixo. Só que ele não ia receber dinheiro à toa, tem um ponto negativo de vender essas calls. Qual é o ponto negativo? Se o mercado subisse, ele não ia ganhar mais dinheiro. Então ele trocou, ele trocou o ganho que ele poderia ter na alta por um ganho se o mercado cair. Então é assim que ele se protegeu. Aqui, ponto negativo, ele não ganharia mais dinheiro se o mercado subisse. Então o que ele fez aqui? Ele fez, tem essas duas partes. Ele vendeu calls e comprou puts e com isso, conforme o mercado despencou, ele, pelo que ele falou, ele deve ter comprado mais puts do que ele tinha de ação. Porque quando o mercado despencou, ele ganhou dinheiro. Então aqui, a gente já começa a entender. Para quem nunca viu isso, parece difícil, mas não é. Eu tenho vídeos básicos aqui no canal para você começar a entender esse mundo de opções. mas é um mundo muito rico, muito próspero, onde todo grande investidor utiliza isso daqui. Um caso parecido com esse caso do Yahoo, com o Mark Cuban. E caso você não saiba, esse Mark Cuban aqui é do programa lá, Shark Tank, que eles investem em outras empresas. Tem aí na TV, não sei quem canal que é. Ele também é dono de um time da NBA, o Mavericks, alguma coisa assim. Mas vamos voltar aqui. Um caso parecido, está vendo isso aqui, é Magazine Luiza. Ela simplesmente comprou a Kabum, um site Kabum, que é de peças de computador, eletrônico, essas coisas. E aí, o Magazine Luiza valia na época que estava no seu topo, seus 20, alguma coisa, né? E o que acontece com o Magazine Luiza desde então, ela despenca para R$2, hoje vale R$2,08. Então, ela comprou a Kabum, como você pode ver aqui, deixa eu pôr o site só para você ver, caso você não conheça. é esse site de e-commerce aqui. Então, hoje é do grupo Magazine Luiza. Só que o que acontece, assim que eles compraram, deram metade em dinheiro e metade em ações do Magazine Luiza. Só que as ações do Magazine hoje valem muito menos. Caíram aqui também cerca de, não sei, daqui para baixo deve dar uns 90%. E o que que os vendedores, o cara que trabalhou a vida inteira na empresa, achou que a empresa estava valendo uma fortuna, a Kabum ficou algo gigante. O que que ele se sente quando isso acontece? Ele se sente traído e por isso, ele está entrando na justiça para desfazer esse negócio. Porém, se ele soubesse fazer o que o Mark Cuban fez, se ele soubesse de opções, o que que ele poderia ter feito? Ele poderia, aqui no topo de Magazine Luiza, fazer um zero cost caller para dois anos, por exemplo, que dá para fazer aqui no Brasil. Prazos maiores, em valores maiores, caso você precisar fazer, você pode falar com a minha assessoria, que a gente é especialista em opções, eu sou dono de uma assessoria de investimentos. Eu criei para atender quem opera opções porque no mercado não tem ninguém que entende de opções. O cara te atende, mas ele normalmente, uma pessoa que te atende na corretora, ele não entende disso aqui que eu estou te falando. Então, eu criei uma assessoria para resolver isso. Mas, os donos da Kabum não sabiam fazer isso. E aí, a Magazine Luiza despencou e eles perderam aí uma fortuna, coisa de bilhão. Olha lá, eles querem anular essa venda de 3.5 bi porque já perderam aqui uma boa grana desses bilhões aqui. Porque metade, pelo que eu li aqui, previ um pagamento de 3.5, 1 bilhão em dinheiro e 2,5. Putz, é mais do que a metade. 2.5 bi foram em ações do Magazine. E o que acontece? Olha lá, 1 bilhão a ser pago em 2024. Então, eles não tiveram nem tempo para vender essas ações. Esses 2,5 bilhões devem ser hoje uns 200 milhões. Eu sei que para a maioria de nós parece muita coisa, mas não é justo, a empresa dele valia tudo aquilo. Então, eles imaginaram um negócio de 3.5 bi e não de 1.2, que hoje em dia isso é que o dinheiro vale 1, as ações valem o quê? 200 milhões, que seria 0.2 bi. Enfim, eles não sabiam de opções e perderam bilhão. Perderam aqui bilhões, porque foi mais de 1 aqui. Então, isso aqui fica meu alerta para você aprender essa ferramenta para usar quando você quiser. Então, antes de eu te mostrar na prática como faz isso, eu vou te mostrar o que eu fiz na minha posição de Gafisa. Caso você não saiba a história toda, eu quis entrar, ia ter uma votação na Gafisa para mudar lá o conselho e eu acreditava que se acontecesse isso ia ser bom para a empresa, a empresa ia subir. Então, o que eu fiz? Eu coloquei 1 milhão de reais nessa ação, uma ação que estava no topo e a gente perdeu a votação e essa ação despencou. Vou te mostrar o gráfico rapidinho aqui, dá para ser esse gráfico simples do Google mesmo, não tem problema. Então, basicamente, eu comprei aqui já quase, paguei 13,48, então foi nesse topo aqui e a ação despencou. Quanto dinheiro eu coloquei? Coloquei 1 milhão de reais. Então, se a gente ver aqui quanto que isso caiu de 13,48 para o valor de hoje que está, sei lá, está uns 6 reais, hoje ia 44%, ou seja, teria de 1 milhão, valeria hoje minha posição uns 400 mil, 440 mil, alguma coisa do tipo, eu estaria perdendo 500 mil, algo entre 500 e 600 mil. Isso para mim é muito dinheiro. Então, o que eu pensei? Vamos ter essa posição, eu sei mexer com opções, o que eu vou fazer? Eu vou tentar me proteger da forma que der. Eu sei que é muito arriscado, eu tinha consciência que o risco era bem grande, fui lá e montei minha proteção. Então, está aqui hoje, eu não encerrei nada ainda, estou com todas as posições em aberto, essa é a minha posição. Então, olha aqui que interessante, eu montei aqui, comprei 75 mil ações, ele está puxando o preço aqui de 13 reais, mas eu tinha comprado, isso aqui é porque ele faz, ele leva em conta só a venda de put, eu fiz uma operação que eram duas opções, então ficou um pouco mais caro que isso, ficou 13,48. Então, meu prejuízo aqui está como 522 mil, na verdade tem mais 48 centavos, então daria um pouco mais, daria um pouco mais de 500 mil, perto de 600 mil talvez, 550, alguma coisa assim. E que para mim é dinheiro para caramba, só que eu comprei uma série de proteções, está vendo isso aqui? Put, 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 put. Eu não fiz como o Mark Cuban, eu não vendi a call, porque eu queria continuar ganhando se o mercado subisse. Eu coloquei um milhão e eu via que se desse certo daria para ganhar mais 2, 3 milhões, então eu não poderia vender a call. Então, por isso, eu tive um custo e eu acabei aqui no final, eu ainda posso ter um prejuízo, se eu tivesse feito a venda de call, nem prejuízo eu teria, porque eu teria recebido aqui mais ou menos esse valor, receberia aqui na época, não sei como estava exatamente, mas daria aí uns 10%, 15% desses 1 milhão, uns 150 mil, de dinheiro para comprar put. Então, eu não teria prejuízo algum, eu teria me protegendo de forma perfeita. Como que foi do jeito que eu fiz? Eu não vendi as suas calls, então eu não fiz essa primeira parte, eu só comprei as puts. Então, em vez de eu perder aqui 500 e tantos mil, eu perdi somente 100 mil reais, o que ainda é um bom dinheiro, mas é menos do que 500, convenhamos. E como eu acabei comprando um pouco mais, aqui não tem o total, mas dá um pouquinho mais de 75 mil, eu acabei passando um pouco, então conforme essa ação ainda cair mais um pouco, meu prejuízo ainda diminui um pouco, então ainda tenho alguma compensação para ter. Então, essa é a minha posição, para quem acompanhou toda essa história de Gafisa, querem saber o que aconteceu, teve a votação, os majoritários ganharam, parece que a diferença não foi muito grande, parece que não aceitaram parte dos votos, então é capaz de ainda ter mais capítulos dessa história toda, mas não vou aqui me expor, não vou falar para ninguém, cada um faz o que quiser aqui, não vou falar mais, vou evitar polêmicas daqui para frente, então só as operações que eu fizer, eu posto lá para os alunos e eles me acompanham como a gente faz a vida inteira, como a gente sempre fez, mas não vou divulgar aqui no YouTube, estou mostrando aqui só para dar satisfação para vocês, porque eu mostrei a montagem da operação, estou mostrando aqui o final, que eu entrei, votei, a votação foi perdida, a ação despencou, um dos grandes acionistas pouco antes da votação saiu fora e vendeu tudo em cima de todo mundo aqui, então acabou não sendo legal isso, atrapalhou um pouco a gente, mas faz parte, faz parte do risco, cada um é independente para fazer o que quiser, e aí aconteceu isso, está tudo em ordem, caiu aqui, despencou, agora bola para frente, vamos seguir a estratégia normal que a gente faz e a gente continua operando, a proteção funcionou, se cai um pouco mais o prejuízo vai diminuindo, porque eu acabei passando um pouco, uma das regras da proteção é, se você comprar a mesma quantidade de puts que você tem de ação, você se protege de forma parecida, cai a ação e a put valoriza, agora se você compra mais puts do que você tem de ações, conforme vai caindo, a put vai subindo mais rápido do que você perde, então eu comprei, só comprei muito pouquinho a mais, então teria que cair bastante para eu zerar o prejuízo, não vai chegar a zerar, mas o prejuízo conforme cai vai diminuindo, então está aqui, vou deixar do jeito que está, depois eu vejo o que eu faço com essas ações. Continuando aqui, vou te mostrar na prática como a gente faz essa proteção, que a gente não gasta dinheiro, a gente se protege sem ter esse prejuízo, igual eu falei, eu tive esse prejuízo aqui porque eu fiz só metade do que o Mark Cuban fez, eu só comprei as puts, eu poderia ter feito os dois, eu sabia que eu podia fazer os dois, mas eu tinha toda uma tese que eu não poderia fazer essa primeira parte, mas se você quiser, vou te mostrar aqui como faz. Então vamos lá, vou te mostrar, vou usar o sistema aqui que a gente tem o nosso home broker, tanto da Necton quanto do BTG, que tem um sistema próprio para opções, mas em qualquer plataforma que tiver grade de opções, você pode fazer isso. Então só para te mostrar, esse é o site da nossa assessoria e é vinculado à Necton. Então eu entro no site inicial da Necton aqui, essa é uma conta extra que eu acabei de abrir para dar aula para vocês, vou ficar mostrando aqui todo o meu portfólio, coloquei aqui R$1.500 para fazer as aulas e aqui cliquei em home broker, vim aqui para o home broker, tá? Então aqui, posso abrir aqui todos os números que é essa continha para a aula, né? Então aqui, a gente vai fazer o quê? Existe dentro desse home broker uma parte para opções, não é todo lugar que tem isso, na verdade, nenhum lugar tem isso, o BTG foi o primeiro que criou um módulo de opções interno nosso, então isso é muito bom. Vou clicar em módulo de opções, tá aqui, abriu o sisteminha. Então o que o Mark Cuban fez? Eu estou com o mercado fechado, mas eu vou tentar mandar as ordens pendentes aqui para você ver como funciona. Então vamos supor que você tem lá um investimento em BOVA11, pode ser em qualquer coisa, Banco do Brasil, pode ser Magazine Luiza, Luiza, você quer se proteger. Então vamos supor que você já tem essas ações, deixa eu ver aqui em posição o que eu tenho, se serve para te dar de exemplo. Eu não tenho nada em posição aqui aberto, né? Então vou voltar aqui, módulo de opções, então vamos supor que eu tenho aqui comprado BOVA11 e eu preciso me proteger, eu não quero gastar dinheiro. Então o que eu faço? Do lado esquerdo sempre são as calls, do lado direito são as puts. Então quando a gente vai fazer essa operação que é o zero cost caller, o colar de custo zero, colar porque a gente vende algo para comprar outro, a coisa está casada, eu acho que o racional é mais ou menos isso. Aqui o que a gente vai fazer? A gente tem que vir na call e achar uma call para a gente vender. Então está valendo 124 BOVA, a gente vai vender algo com strike maior do que 124. O que é isso? Acima do valor que a gente escolher do strike, a gente não vai ganhar mais dinheiro. Então se eu escolher 126, até 126 se BOVA subir eu ganho. Acima de 126 eu paro de ganhar. Então aqui é importante a gente saber qual a gente vai escolher. Quanto maior esse número, menos as calls vão pagar dinheiro para a gente. Porque, poxa, se você pode ganhar dinheiro infinito se continuar subindo, para que eu vou te pagar? É uma troca no mercado, é sempre um conjunto, uma conexão aqui, um conjunto de trocas. Então a gente vai escolher algo perto do 124 porque a gente quer se proteger. Pode ser aqui essa do 125. O último negócio, vamos ver o último, foi 70 centavos. Então se eu venho e vendo isso por 70 centavos, como funciona? Eu clico aqui, boto 70, olha o book aqui, tem gente comprando a 61 centavos e pessoas vendendo a 1,62. Eu iria aqui 70 alguma coisa e tentaria executar. Vamos pôr 70 para dar de exemplo. Então a gente tem aqui, vamos supor que você tem bastante dinheiro nisso, você tem 10 mil bova que deve dar bastante dinheiro. Eu não fiz a conta aqui. Para você vender essas calls, no caso, se forem 10 mil, você vai receber 7 mil reais, o valor total estimado 7 mil reais. Então, o que você faz? Você tem que vir nas puts e comprar uma put que seja mais barato que 70 centavos. Por quê? Porque você vai usar o dinheiro da venda para pagar pela proteção. No caso aqui, a gente procuraria, o último negócio que a gente usa como referência, poderia ser esse de 123. Então a única perda entre aspas que a gente teria era entre 124 a 123 reais. Essa quedinha, a gente não ficaria protegido. No caso das puts, esse strike significa isso. onde a gente está travando a perda caso o mercado caia. Se você vai travar lá no 100, significa que o BOVA pode cair até 100, você vai perdendo tudo. Só a partir do 100 que você está protegido. Então quanto maior esse número, mais protegido você está. Então eu poderia vir aqui, nesse aqui eu poderia tentar ver se eu acho o negócio aqui, só que foi 83 centavos. O nosso a gente vendeu por 70, a gente viria aqui e tentaria ver se consegue comprar por 70 também. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Ou então a gente vem nesse de 123 e aí a gente estaria protegido a partir dos 123 reais. Viria aqui, clica em comprar. Comprar sempre é o valor maior, se você está vendo dois valores aqui, BDS, comprar o valor maior e vender sempre o valor menor. E aqui a gente joga qual valor? A gente joga geralmente perto do valor do último negócio. O último negócio foi a 51 centavos. A gente pode ver se algum valor menor executa. Pode ser 44 centavos e aí a gente vai subindo até ver se alguém aceita nossos negócios. Como essas puts aqui estão mais baratas do que as calls, essa call aqui a gente vendeu por 70, aqui a gente compraria por menos de 70, então dá para a gente comprar uma quantidade maior. Se a gente compra uma quantidade maior, na hora que o mercado cai, a gente é protegido, só que se cai, chega num ponto que a gente começa a ter lucro. então se você tem uma quantidade maior de puts do que você tem de ações, você consegue muitas vezes lucrar com o mercado caindo. Então é isso que o Mark Cuban fez, é algo que você deveria aprender para usar no seu dia a dia, principalmente em ações arriscadas, daquela empresa que você está vendo, que ela está com múltiplo, múltiplo é uma forma de a gente avaliar se a empresa está caro ou barato. Quando está muito esticado, aquela empresa que você já está achando que vai cair, ou que graficamente mesmo chegou num ponto lá que você não acredita mais em alta. Você pode fazer isso, mercado caindo, você se protege e ainda ganha dinheiro. Aqui eu dei o exemplo com prazo para fevereiro, que na verdade daria pouquíssimo tempo, mas você pode ver que tem prazo aqui até 2026, a gente tem já vencimentos para janeiro de 2026, então daria para fazer algo parecido aqui, vender uma call aqui no 125 e comprar uma put no 125 também. Tem que ver os preços, mas basicamente a dinâmica é essa. Pode ver que no caso aqui a call estava muito mais cara do que a put. Mas aqui tem que fazer sentido, você tem que de fato acreditar que essa ação vai despencar demais. Então é isso, basicamente o racional é esse, você vende essa call que é isso aqui do lado esquerdo, você escolhe o preço aqui do strike, escolhe o mês, compra aqui e a put também a put é do lado direito. Vende uma call com preço igual ou maior que a put. A quantidade das calls aqui precisa ser igual das suas ações, da quantidade de ação que você tem, put pode ser uma quantidade maior, quantidade maior só naquilo que você comprar, nunca naquilo que você vender. Então aqui ficou o agradecimento ao Henderson, aluno, embaixador aqui do curso que me mostrou esse vídeo do Mark Cuban, eu não tinha visto, não tinha visto que ele tinha saído lá do Yahoo através de uma operação com opções, muitos investidores fazem operações com opções e acabam não falando ou não falam porque as pessoas não entendem, então é um conhecimento geralmente muito fechado, então sempre quando a gente descobre é bom mostrar aqui para todos vocês para a gente ver como de fato o mercado funciona. Então é isso, espero que você tenha gostado, se gostou deixa o gostei, se você for novo no canal se inscreva aqui embaixo, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Lembrando que se você quer aprender a operar opções da mesma maneira que eu opero as inscrições do curso Estratégia SEO vão abrir agora dia, se eu não me engano dia 5 de março, vou deixar o link aqui embaixo para você participar da live, a gente faz uma condição, uma oferta especial para quem está ao vivo com a gente na live. Caso você não conheça, o curso ele te leva do completo zero até o avançado, você tem acesso às minhas operações pessoais, você tem prioridade aqui na assessoria OTM, uma série de condições especiais, você também tem acesso à nossa comunidade, onde tem todos os alunos, inclusive os alunos antigos que estão operando com a gente desde 2020, então é uma fonte de conhecimento e troca de experiências. O curso ele é composto de aulas gravadas e também aulas ao vivo comigo, e também agora eu estou fazendo uma apostila e tem mais um projeto que não dá para falar ainda porque não está pronto, mas tem agora a apostila que eu estou fazendo com todo o conteúdo técnico para você também, porque eu percebi que muitas pessoas gostam de ler. Então é isso, para participar clica no link aqui embaixo que você consegue participar da nossa live que tem um preço especial. Então é isso, espero que você tenha gostado, obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho